Zé Gana, bontíssimo, estás a levar uma vidinha aqui na cidade? Velho, sabes que na altura o peixe precia ouro. Ah, já não estás no peixe? Não, não, porque, epá, os gajos apanharam-me com uma licença muito amarada, estás a ver? Sim. E eu tive que, epá, eu paguei a multa e tive que mudar de emprego. Epá, mas deves ter feito muita dinheiro no peixe, ô Gana, estás aqui com um banchizinho, meu, com um viper. Ai, eu já tenho, não estás bem a ver, velho, eu tenho uma carrinha BM e tenho este carro que comprei outro. Ah, assim está bem, mano, a minha vida aqui na cidade desde que eu cheguei tem sido zero, zero, meu amigo, eu em dois dias já fui preso duas vezes, conheci o pior traficante aqui da zona que é o Zé Pequeno, meteu-me num embrulho, fui servido advogado dele e tem sido uma barraca enorme. Mas pronto, vou mudar de vida, sabes, vou me estrear hoje com, é lá, tu também estás um bocado, estás estraçado, não é? Eu estou, estes gajos não andam, velho. Vou me estrear, vou me dar de vida, vou iniciar hoje a minha vida de taxista, pá. Vais? Vou. Tá, bem. Vou, olha, sabes o que é que fazes, meu? Para aí, porque, é pá, sabes aquelas banhazinhas mesmo a taxista, meu, mesmo a Figueiredé, aquela banhazinha bacana, vamos ali até a loja de roupa. Eu não tenho paciência, pois, estes gajos, pois, com um carro desse eu também não tinha, era sempre a fundo. Mas pronto, arranja só maneira da gente não morrer já, no coisa, é só isso que eu te peço. Bom, pá, o que é que eu queria? Vou comprar, oh, meu amigo, olha aqui, mas um desses tu não tens ainda, olha aqui. Não, não tens ainda não, desses eu tenho que mexer aí com bolos, pelo que eu percebi. Com bolos, pois, é, olha que o Zé pequeno está metido na cena dos bolos reis, trabalha com farinha, vou-te dizer, está cheio de papel também. Bom, bora, vamos aqui à lojinha de roupa, meu, quer comprar uma banhinha daquelas mesmo a taxista, estás a ver? Isto, se a gente descobrir não é que é a loja de roupa, o caso está fechado, acerto, chaco. O que é isto? Tens de saltar o mútuo. Ah, isto é a lojinha de roupa assim, hein? Cuidado com os tornozelos, não os partos. Ah, certo, então deixa-me lá ver aqui, deixa-me lá ver se a gente arranjar aqui uma banhinha à maneira, eu acho que não, ui, acho que já fiz foi bosta, não? Não. Para mim, estás igual, eu estou-te a ver aí. Achas? Olha uns fones, epá, queria arranjar, sabes aquelas banhinhas que há mesmo de taxista? Tipo assim, olha aqui, o que é que achas? Olha, está fixe. É uma banhinha destas, mas não podia ser branca, será que dá para mudar a cor? Dá, deixa-me lá ver aqui uma banhinha mesmo à pipi. Consegues ver a cor? Consigo, eu sou muito de ver cores. Se calhar vou deixar a brinquinha aqui a caixas. Hã? Mete um... Tá bom, tá bom, branquinha combina, combina com as tuas banhinhas. Combina, né? Pois, assim está bem, estou pronto, pá. Sabes o que é que eu te ia pedir, meu? Como vais ali ao centro de emprego? Porque eu não tenho carro, meu. Tu tens carro já que nunca mais acaba, eu não tenho carro. Eu levo lá, eu levo. Ah, bem, meu. Olha, acabei de gastar 20 dólares nesta boa banhinha, não sei como é que é. Bom, epá, eu acho que sim, meu. Eu acho que tenho que ir ao centro de emprego, registar-me como taxista, sabes? Porque eu, pá, ontem acabei por exercer a minha profissão de advogado, meu. Porque o Zé pequeno está sendo metido em situações, não sei, sabe? Eu já ouvi dizer que o gajo é muito da malandra. Complicado, pá, complicado, pá. Meteu-me ali numa malhada, que não sei se eu me conseguisse a par dela. Até os polícias estavam a desconfiar de mim, pá. Bom, vamos ao centro de emprego. Ah, vermelhos não é para ti, então, é isso? Não, não. Pronto, mas eu como sou taxista vou ter que fazer a coisa de maneira diferente, acho eu. Trato. Bom, está bem, está certo. É até seres apanhado, não é? Aqueles aqui, acho que à quinta multa sacam tu coisa, sacam tu a carta. Ui, também conduzi, também já vi que é contigo. Ah, eu comprei a carta. Ah, compraste a carta, bem parecido. Bom, vamos ao centro de emprego. Pá, disseram-me que era aqui que eu conseguia. No centro de emprego conseguia mudar o meu emprego. Eu acho que é aqui. Olha, provavelmente deve ser aqui nesta torre, sabes? Deixa-me lá ver aqui. E eu vou mudar, tirar esta profissãozinha. Sabes que eu sou, a tempo inteiro taxista, ou pretendo ser, não é? E sou advogado nos tempos livres. Deixa-me lá ver. Então temos advogado, temos desempregado. Também conto como emprego? Ah, desempregado basicamente é, não tens nenhum... Era bom para o Morbis. Entregador, que é o trabalho que estás a fazer agora, não é? Ah, para o Morbis, desempregado. Mecânico, motorista de Carris. Também era bem a minha onda, não era? Eu acho que combinava com o teu personagem. Personagem, piloto, repórter de TV, taxista, transportador de valores. Bom, vamos lá ver então se eu consigo mudar. Olha, já mudei, já sou taxista. Neste momento sou taxista. Já viste? Então, vamos ali ao... Bom, agora supostamente, eu tenho que ir a uma garagem e levantar o meu taxi. Pai, eu acho que sei onde é que é a garagem. Sabes? Senão eu também marco, eu acho que também sei. Não tenho a certeza, mas... Mas eu não vejo a tua marcação. Não vejo? Ah, então já fomos, é isso? Estás a ver onde estão as caveiras cinzas? Do lado direito, onde é o centro hípico? Tem um carro vermelho no meio? Pronto, tens essa garagemzinha laranja aí, precisamente. Ok, já marquei. Pô, és muito marcador, pá. Pá, vamos embora, pá. Vou tentar perceber ao certo, se me vou conseguir pelo menos orientar, porque eu já vi que se calhar escolhas profissões erradas. Tu como pescador, já tens uma BM carrinha, tens um Viper, mas não consigo, não é? Pá, não sei, eu também... Pá, como é que eu te vou explicar? Eu falo com os peixes, percebes? Ah, bravo! Os peixes voavam para dentro do barco, aquilo era uma coisa louca. Ah, era, tu era, tu... Ah, já percebi. Eu tenho uma técnica, já há muitos anos, para dizer que o meu avô, o que é? Eu mando o massa de tabaco para dentro da água e os peixes vêm para o barco de Calume e a conduz-feijo... Ai, eu não tropeles as pessoas, meu, estás a brincar com isto? Chama-o em Nemzah. Oi, 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 oi... Olha, oi, oi, oi... Oi, 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 oi... Oi, 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 oi. Oi, 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 oi... Oi, 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 oi... Bom, acho que estamos a chegar, não é? Deve ser aqui. Exatamente. Supostamente é aqui. Olha, aqui é a Cape Town. Como é que será o taxizinho? Será um taxizinho da treta, daqueles já velhos, não é? É, daqueles a cair aos pecados. Deixa eu ver como é que é. Será que será... Ui, está aqui, olha. Alugar, comprados, comprar... Pá, comprar não deve ter dinheiro, não é? Comprar veículos, táxi. Zero euros para comprar um táxi. Então compra. Já está. Será que ele vai aparecer onde? Agora vais aos comprados. Ah. E ele aparece até aí, no menu. Achas? Será? Ah, já não deixa fazer nada. Não, eu não consegui ir ao menu já. Ah, tens de... tens de andar mais para trás. Achas? Já, sai da zona. Isso. Podes voltar. Aí velho, não vás correr a maratona, não é? Preciso. Olha, olha. Lugar. Vou aos comprados e agora o que é que tem aqui? Agora se tu compraste o táxi, ele há de te aparecer aí. Ah, está aqui. Oh, meu amigo. Olha, aperta pinta, Zez. Eu vou falar de carro velho. Preciso é do Ilavar que ele está um bocado sujo. Olha aqui, gana. Ai, anda de Mercedes. Ai, Zez. É o meu primeiro trabalho mercedão, Zez. Olha, Pichu. Já viste, hein? Realmente tens com o Ilavar. Tens que ele está aqui um bocado sujo na porta. Mas é um Mercedes, velho. Ah. Um AMG. Ai, Zez. 6300 cilindrada. Bom, vamos fazer ao trabalho, ô ganinha. Então vai lá. Eu também tenho entregas para fazer. Tens? Olha o brigadinho pela boleia, amigo. Nada. Está bem? Vá, um abraço para ti. Boa sorte, boa sorte. Obrigado, obrigado, amigo. Obrigado. Epá, nem quero acreditar. Olha para este táxi que eu vou andar a conduzir. Olha a matrícula. 12F83. Que grande pinta, meu. Bom, vamos ir à procura do nosso primeiro trabalho. Mas já agora deixa-me tirar uma selfiesinha aqui também. É o meu primeiro táxi. É o meu primeiro trabalho. Tenho que tirar uma selfiesinha aqui com a situação, né? Até parecia mal o Rickson em tirar uma selfiesinha aqui. Utilize a taxista uma selfiesinha com o táxi, Zez. Então como é que é a situação? Lindo, Zez. Olha para isto, meu. Bom, vou arrancar aqui a minha vidinha de taxista e ver se me aparece algum cliente. Será que vai aparecer? Oh, my God. Eu até tenho medo de andar com isto. Olha a pinta disto a andar. Assim, talvez, Zez. Bom, vamos ver se me aparece. Deixa-me lá escrever aqui no chat. Vou escrever só taxista on, para ver se me aparece aqui algum cliente. Pode ser que me apareça aqui algum clientezinho bom. Oh, my God. Olha para isto. Um C63. Oh, gente. Não vou já bater com o carro. Dei a Zez. Oh, my God. Até tenho medo de acelerar. Será que isto acelera muito? Deixa-a ver. Oh, estamos entalados. Que os gajos esqueceram-se por cavalos de um táxi. Ui, já temos aqui uma chamada de táxi. A sério o meu primeiro emprego? F5. Ui, já temos uma chamada de táxi. Já temos uma chamada de táxi. Ha, ha. Já temos uma chamada de táxi. Já temos uma chamada de... Oh, shit. Peço desculpas. Eu sou o corpo todo. Bom, vamos fazer isto de maneira a chegarmos lá ao pé do meu primeiro cliente com o carro inteiro, não é? Será que vamos conseguir? Oh, my God. Eu nem acredito. Deixa-lá ver o interior do meu carro, pá. Deixa-me ver o interior do meu carro, pá. Deixa-lá ver o interior do meu carro. Oh, my God. Que luxo. Teto de abrir. Tudo à bacaninha. Olha para isto, pá. Assim está bem. Oh. Ali outro pedido de táxi? Será que já chamaram muitos? Não. Bora. Vou arrancar. Já está ali outro pedido de táxi. Eu vou responder a este. Este é para onde? Deixa-me lá ver para onde é que é este pedido. Aia para norte. Tenho muito que andar. Vai. Mete carvão nisto, rico. Mete carvão. Mete carvão. Mete carvão. Bora. Aia do outro lado do mundo. Oh, my God. Zez, enquanto houver a polícia ao pé, é sempre para puxar carvão. Uh. Se eu estivesse a jogar no teclado, dava para o pisca. Isso dava. Zez, dá-te à estrada. Temos que ir já estrear isto, meu. Para ver quanto é que isto dá. Quanto é que será que dá? Deixa-me ver. Para já vamos a 120. 140. Não vais bater, rico. Não vais bater, rico. Pô, estou primeiro emprego. Estou primeiro táxi. Por ali esta. Quanto é que vamos? 130. 140. Aia, que pinta, meu. Que táxi louco. 150. É mais ou menos. Também não é para... 160. 170. Oh my God. Estou mesmo a ver que vou vá com a polícia no primeiro dia de trabalho. Estou mesmo a ver que vou vá com a polícia. 180, Zez. Oh my God. Vai dar barraca. Ah, esta custou-me. Esta custou-me. 180, meu. Bom, parece que estamos a chegar ao nosso destino. Uh. O que é que se passa ali? Oh my God. Eu não acredito nisto, meu. Eu não acredito nisto, meu. Oh, oh, oh. Oh, Zé Pequeno. Tu estás a brincar com a minha cara, certo? Olha que... Oh, 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 oh. Oh, Zé Pequeno. Só podes estar a brincar com a minha cara, meu. É o meu primeiro serviço no meu primeiro trabalho como taxista, meu. O que é que tu estás aqui a fazer, maluco? Oh. Oh. Então, o meu carro variou. Aquela lata velha variou e eu pedi um taxizinho. Epá, eu não podia, não podia ser melhor. Não podia ser melhor. Não podia ser melhor para ti, para ti. Ai, que saudades. Deixa-me adivinhar. Não tem dinheiro. É, é, é que já estás me a te ver o mês passado como advogado. Epá, pois, mas eu posso ir ao banco. A gente vamos a ver ao banco que eu vamo já um dinheirinho ali. Pronto. Aí... Não precisa ficar tenso. Não precisa ficar tenso. Já está a ficar tenso. Aí já estás a falar a minha língua. Então, olha lá. Mas queres ir para onde? Mas queres ir para onde? Mas ligavas para o meu telefone pessoal era porque estás a pedir um taxi. Se estás a pedir um taxi é que vai dar cegada de certeza, porque se precisasses de um amigo para te levar a um sítio e tinhas ligado para mim, não é? Não, não. Eu hoje estou de folga. Hoje estou de folga. Hoje não, não, não. Hoje não. Não vai... É só eu... Não, não. Nada. Não, hoje não. Eu até vim dar aqui uma voltinha aqui a ver o mar. Só que o carro avariou. Aquela lata velha avariou. E então... Eu não sei, meu. Tu tanto trabalhas com bolos e olha para o carro que tu tens. Eu também não consigo, meu. Não, este é o carro das voltinhas. É só para dar umas voltas. Ah, este é o carro das voltinhas. E se fico mais cansado, então. Olha para isto. Oh, meu Deus. Bom, bora lá para eu te levar. Não sei para onde é que tu queres ir. Para onde é que tu vais? Então, agora eu vou levantar a ver o dinheirito. Ah, pois. Primeiro vais levantar o dinheiro. Posso ir ao lado ou quero que vá atrás? Oh, Zé Pequeno, senta-te onde tu quiseres. Tu és a casa. É claro. És aquele irmão que eu nunca tive. Que sorte a minha no meu primeiro trabalho. Bom, mas pelo menos tenho boas notícias. Estás-me a dizer que vais ao banco, já não é mau. Eu já, eu já, o banco é ali. Ok, ok. É, é meio para a frente. Acho que apanhei um banquito. Mas, pá, olha lá. Não sei muito bem. Não conheço muito bem esta zona aqui. Meteste-nos numa malhada do caraças da última vez, oh, Zé Pequeno. Epá, pois foi. Foi uma situação. Epá, epá. Oh, Zé Pequeno, isto está complicado. A condição está um bocado pregosa. O único problema é ter o Bluetooth ligado. Porque eu estou a tentar ligar o Bluetooth. Estás a ver e conduzir ao BMT. Ah, estou a ver, estou a ver. Eu indico-lhe o caminho. Eu acho que é por aqui. Não tenho bem a certeza que esta zona aqui da cidade, eu nunca vi muito aqui explorar esta zona, mas... Epá, eu também não. Estou aqui há três dias. Já fui preso duas vezes. Já tive de servir como advogado. Já sei lá. Já levei potapé. Já levei murros. Eu não percebo. Mas este carro tem pinta, pá. Este carro aqui tem pinta. Epá, eu também fiquei surpreendido. Pensei que me fosse a dar uma lata velha, mas afinal não. Então e o que é que é feito da vida? Muito, muito trabalhinho, não é? Epá, nem por isso. É o meu primeiro trabalho, ó Zé Pequeno. É o meu primeiro trabalhinho, pá. É este. Eu tenho de fartá de trabalhar. Tenho sido aí umas encomendas aí. Tenho andado nas encomendas aí a entregar aí muita massa, muita farinha aí, burras. A gente olha para ti e vê logo o que tu tens mais na vida é trabalho. É. Quando a gente olha para ti, tipo, te dá logo a pinta e diz, não, este gajo já trabalhou. Para esta vida é pela próxima. Eu nem tenho tido tempo para ir para o ginásio, eu estou muito franganito ainda. Eu acho que é mesmo por aqui, deixa cá ver. Acho que é mais em frente, mais em frente. Não, não, em frente, em frente. É aí que eu acho que é aí. Deixa-me lá ver. É aqui à direita, é aqui à direita. Estaciona aí mesmo neste estacionamento que eu vou aqui levantar aqui um dinheirinho. Mas não se vai embora. Ah, não vou pá. Tens que me pagar pelo menos estes 200 metros que andaste, tens que pagar. É, então eu vou levantar dinheiro. Vamos ver se o gerente da minha conta está aí. Como é que é possível este gajo tem conta, meu? Como é que é possível este gajo tem conta e ter um gerente a tratar das contas dele? Mas olha no outro bão, José! Vamos lá ver, deixa-me lá aqui agitar o carrito. Eu não me dou muito bem a acelerar e com o Bluetooth, pá. Eu sou taxista há pouco tempo, percebem? Vou ter que arranjar aqui uma maneira para o Bluetooth mais acessível. Eu não sei se a gente pode estacionar aqui, não pode. Já percebi que não podemos, mas eu vou deixar isto aqui mais ou menos estacionadinho porque eu também, pá, até me estou a acquistar ou a arrepender. Como é que é possível ainda não ter dado toque em lado nenhum, mano? O taxi estava em pristina, não sei como é que eu fiz isto. Mas já me deram um taxi cagada. Isso é que eu não percebo também. Já me deram um taxi cagada. Olha, 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 olha. O que é isto? O que é isto? O Zé, o Zé, o que é isto? Oh meu Deus, o que é isto, meu? Helicópteros e tudo. Bora, 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 bora. Arranca, bora, bora, bora… Eu não acredito nisto. Uau, bora, bora… Eu não acredito nisto. Ora, bora, 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 bora. Ora, bora, bora, bora… Oi, 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 sério? Ó Zé, estás a brincar com a minha cara, certo? Oh Migo… Oh meu Deus, que é isto? Oh, o que é isto? Ó, zé pequeno estás a brincar com a minha cara, certo? Certo? Zé! Zé Pequeno, estás a brincar com a minha cara, certo? Epá, teve que ser, teve que ser, eu não tinha dinheiro para pagar. Eu não acredito, o que é que vamos fazer? Puxa carvão nisto! Puxa carvão nisto! Puxa carvão nisto! Estou entalado! Vou dizer que me raptaste? Ah tu vais dizer que eu te raptaste nisto? Ah p***! Oh meu Deus, eu estou entalado! Epá, puxa carvão nisto! Puxa carvão nisto! Que elas estão a disparar sobre a gente! Oh meu Deus, eu não acredito nisto, meu, olha p***! Eu não acredito nisto, que este cais vão ter que morar! Sim, já te posso pegar amigo! Zé, só tu meu, só tu meu! Eu espero bem não ter problemas com isto, Zé! Estou a disparar sobre a gente e não vou acertar meu! Oh meu Deus, olha p*** que a polícia atrás, com tudo, é helicópteros, é tudo meu! Epá, eu vou disparar para o helicóptero! Helicópteros, Zé! Helicópteros atrás de nós, mas isto vai dar merda para mim Zé! Epá, agora és cúmplice, melhor fugirmos para o bairro! Eu sou cúmplice, o melhor é fugirmos para o bairro! E como é que se vai para o bairro Zé? E como é que se vai para o bairro Zé? Aí está a grande pergunta! Epá, temos que voltar para trás, temos que voltar para trás! Eu dou cabo neles, p***! Eu dou cabo neles! Eu não vou dentro novamente, p***! Eu não vou dentro novamente! Zé, eu é que não quero ir p***! E vou ser acusado cúmplice, p***! Esta lata velha também não anda nada, p***! Pois não! Os taxis que meteram aqui nesta cidade, p***! E a polícia atrás? Oh, x***! Estou para o helicóptero! Espera aí! Ninguém se mete com o Zé! Ninguém se mete com o Zé! Ninguém se mete com o Zé, diz eu! Oh, mas era para virar lá atrás! Eu já nem estou a olhar para a situação para o GPS! Estou todo nervoso que eu já nem estou a olhar para o GPS! P***! Olha a polícia! Acabou de passar por mim e a polícia por todo o ar, m***! Eu não acredito nisso! Eu vou me meter aqui para esta estrada de terra! Não sei se dá, se não dá, mas que se lixo, p***! Oh, meu deus! Bora, 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 diz eu! Bora, bora, diz eu! Ninguém brinca com o Zé! Epa! Que batalhão de polícia que vem atrás da gente! E agora é que diz que o batalhão de polícia que vem atrás da gente! Olha para lá até vê-lo, m***! Eu não vou! Eu não vou dentro! Eu não vou dentro! Pois! Eu é que não vou de certeza! Ei! Boa em dada e tudo! Ai, é tiro, Zé, tudo! Olha para isto, Zé! Ai, é tanto da polícia atalha! Diz qualquer coisa! Estás-me a deixar tenso, p***! Estás-me a deixar tenso! Não consigo, Zé! Desculpa, mas não consigo! Porque isso eu me atri no Bluetooth, Zé! E eu para ir a concentrar-te com a estrada, se eu falar contigo vou me rir, Zé! Estou-me a deixar tenso, diz ele! Diz qualquer coisa! Eu não acredito nisto! Olha para isto! E a banda bugou atrás de nós! Temos que ficar sem munições, pá! Temos que fugir! Puxa-te carvão! Puxa-te carvão! Puxa-te carvão! Oh, Zé! Eu não consigo fazer tudo ao mesmo tempo, Zé! Isto correu mal, Zé! O Bluetooth! Tenho que comprar o Bluetooth! Não me quis falar! Deve-se estar tudo a rir a ver o vídeo, Zé! Que eu não consigo conduzir e falar ao mesmo tempo! Digas que vou passar o ano novo dentro! Oh, meu Deus! Eu não percebo nada disto! Ainda vou ter que passar o ano novo de mão dada com o Arnaldão! Eu não percebo nada disto! Estou só mental! O que é que estou a fazer com isto? Uh! Chegámos à favela! Arranja para aí um buraco! Arranja para aí um buraco! Vai! Continua! Continua! Virei à direita! À direita! Acho que conseguimos desprestá-los! Apenha um buraco! Diz ele! Oh, meu Deus! Isto Zé é demais! Olha, boa! Só para aí isso mesmo! Oh, Zé! Estás a brincar com a minha casa? Epá! Eu comprei um bluetooth que eu topo que consigo conduzir ou consigo falar! Foi por isto que eu não disse nada! Mas vi a falar sozinho durante a viagem e estou todo cagado! Epá! Tu estás a brincar com a minha casa? Como é que tu me metes nesta alhada, meu? Até não tinha dinheiro para te pagar! Tu disse que eu não te podia ficar a dever! E metes-me mais uma malhada destes! Leva-me lá aí até um sítio bacano, meu! Epá! Só vem aí para cima! Vamos aí! Epá! Eu tenho aqui uma coisa que te vai fazer mais calmo! Acredita em mim! Meu! Esta vez acredita em mim! Epá! Desculpa lá! Já é a segunda, Zé! Já é a segunda, Zé! Epá! Isto é mais forte do que eu! Eu também é assim! Não tinha dinheiro para te pagar! Não te ia ficar a dever novamente, não é? Epá! Vais ficar a dever de qualquer maneira! Onde é que está o dinheiro? Epá! Eu também é assim! Eu dou-te aqui um dinheirinho, pá! Eu dou-te aqui um dinheirinho! É que você enche o meu dinheirinho, pá! Só por aí! Mete para aí! Mete o bagulho aí! Mete o bagulho aí! Mas tu metes para aqui um cháinito que isto passa por cima de tudo! E como é que vais justificar ao padrão o carro todo amassado? O homem quer falar comigo! Eu sei que ele quer, mas eu não consigo ver duas coisas! É meter! Puxa aí! Puxa aí! Puxa aí! Opa! Temos aqui a pizaria e ainda vamos mais a dizer aqui beber aqui um copo! Puxa! 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 Ó Zé! Vai-te encher a fia da mosca aí, mano! Para já não tinha os utensílios suficientes que era para conseguir conduzir e estar a conversar contigo ao meu tempo! Segundo! Mejei as calças todas! Que não estava à espera de uma cena destas! Tu não viste ansiedade? Se eu não fosse o taxista que eu sou! Se eu não fosse o bom taxista que eu sou! Estávamos entalados! Tínhamos sido apanhados! Ó Zé! Pá! Mas conseguimos nos chafar! Ó Vá! Mas eu vou-te compensar! Eu vou-te compensar! Que eu tenho aqui! Mas tu vais-me compensar como? Como é que vais-me compensar? Já estás-me a dever os serviços de advogado do mês passado na outra cidade? Tu fugiste para aqui! Chega aqui! Tu só fazes a bosta! Espera! Veis-te em Canal Nacional! Eu fui-te salvar! Eu fui-te salvar! Porque eu quis! Porque tu és aquele irmão que eu nunca tive! Eu vou-te dar aqui! Pera aí! Pera aí! Que eu vou-te dar aqui uma coisa que vai-te acalmar! Vai-te tirar os nervos! Espera aí! Pera aí! Vais-me Indrominar! É isso? Não! Pó! Isto é produto aqui! Isto é... Isto é produto para a tosse! Mas tu és produto para a tosse! Estou em tal lado! Para ficar todo indrominado! Já está? Vou provar isso! Já está? Sim! Sim! Ó Zé! Só por causa destas estás desculpado! Vamos ali ver as vistas! Mas tudo só me mete sem encrencas! Ó Zé! É pá! Tinha que pagar! Mas espera aí! Que eu vou-te dar o dinheiro! Tenho calma! Que eu vou-te dar o dinheiro! Espera aí! Espera aí! Vais-te dar o dinheiro! Ah! Ainda tens o dinheiro! Ah! Ainda tens o dinheiro! É pá! É pá! É que eu vou-te pagar! Eu vou-te pagar com juros! Pelo menos metadezinha do que estás-me a dever! Pelo menos metadezinha! Pelo menos metadezinha! É que eu vou-te dar aí um dinheirinho! Pelo menos metadezinha! Pá! Que eu estou... Estou aqui há dois dias! Ainda vou-te ter que justificar os estragos que eu fiz no táxi! Ó Patrão! Como é que eu vou fazer isto! Estás aí! É pá! Então pronto! Eu vou-te dar mais uma parte aqui! Espera lá! Qual parte? Mas já me deste algum! Ainda não vi nenhum! Se calhar deste! Eu é que não me lembro quanto é que eu tinha! Pronto! Pronto! Já está! Já tenho umas massas valentes! Para te orientares! Para pagar a despesa... A despesa de ontem! E o que já te devia! Bom Zé! Vamos até ali! Vamos terminar a noite ali! A ver se não te metas em mais encringas! Por favor! Não te metas em encringas! É porque sou sempre o Salvarte! Já na outra cidade era a mesma coisa! É pá! Isto é mais forte do que eu! Isto está-me no sangue! Está-me no sangue! Está-me no sangue! Olha! Vou-te dizer uma coisa! Isto agora aqui é só entre a gente! Pensa nesta proposta! Pensa nesta proposta que eu te vou fazer! Eu sei que tu vais demorar aí a assimilar a situação! Mas pensa nisto! Então! O que é que se passa? Tu podias mudar a tua vida! Tu podias mudar a tua vida! Se tu te tornasse espadeiro como eu! Mas eu fugi da outra cidade! Oh Zé! Eu fugi da outra cidade! Porque era só problemas! Vamos entrar ali dentro do ar! Pelo menos tem iluminação! Eu quase não te consigo ver! Oh Zé! Olha! Opa! Estás a ficar tenso! Estás a ficar tenso! Estás a ficar tenso! Estás a ficar tenso! Que propostas é que tens para fazer! Que propostas é que tens para fazer! Espera aí! Temos que comemorar isto com um copo! Espera aí! Agora vai o copo! Quer dizer! Já estou a ver tudo às curvas! Aquilo que me deste há bocado! Faz-me bem a minha tensão! Que eu tenho sempre a tensão alta! E que ele faz-me baixar a tensão! O copo! Onde é que está o meu copo? Toma aí! Toma aí! Toma aí! Mas olha! Vou testar uma coisa! Então! Ah! Pensa na minha proposta! Eu tenho uma proposta! Tu! Posso mudar a tua vida! Podes te tornar aqui! Tu já percebeste! Não é? Que eu aqui sou uma venda! Aqui! Toda a gente me tem respeito! A polícia! Também já viste que vem logo! Principalmente a polícia! Assim que tu andas na cidade! Eles aparecem logo para estar contigo! É! É tipo Iman! Tu podes mudar a tua vida! Podes mudar a tua vida! Deixas ser taxista! Mas pensa nisso! Vai pensar nisso! Vou pensar! Viste converter aqui a... Olha! Sabes o que é que eu vou fazer? Aquele dinheirinho que tu me deste! Vou mandá-lo todo ao lixo! Sabes o quê? Vou ter que pagar os arranjos do taxi! Epa! Já tenho aqui duas mensagens no pager! Vou ter que me ir embora! Que o patrão já está a perguntar por mim! Porque não é normal o taxista desaparecer! E não comunicar nada com a central! Tanto tempo! Está bem! Está bem! Vá ver se a gente tem mais que bom! Vá! 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 Legenda por Sônia Ruberti